E aqui, finalmente, a formatura do quarto As lembranças da nossa família E nossa também Nós passamos aqui, nossos descendentes passam Ascendentes e a gente tem que contar isso Então é isso que é a importância da nossa oficina Esta foto me faz recordar Que o dia anterior minha mãe saiu de compras E eu e minha irmã, a Merti, jogamos aos salões de beleza Esta foto pertenece ao dia que nos casamos Hoje o grupo, o nosso grupo, o nosso coletivo tem centenas de pessoas Trabalho 60 a mais Embaixo do guarda-chuva tem subgrupos Esse nosso grupo, lembranças que falam Recuerdos que hablam Memórias, fatos que, enfim Já foi, só vocês sabem O estilo é o mesmo, agora Deixa eu ver aqui Isso é o que eu queria confirmar Nós passamos a Língua Esse dia, estivemos uma semana Esse dia foi um congresso E em toda a Espanha, em todo lugar onde iam, tinha o toro O traje eu, não o traje eu Eu sou rosa Vou fazer uma entrevista de meu casamento E mostrar umas fotografias Música Legenda por Sônia Ruberti